Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, saudações dominicais a você querido, querida, irmão, irmã hoje domingo dia 5 de novembro rezando com o Senhor essa benção da noite desejo que o Senhor esteja sempre na sua vida, te protegendo, a frente sua, ao lado seu, é, atrás de você e sobre você sempre mais, tá bom? olha, se você ainda não se inscreveu aí em nosso canal, inscreva-se por favor, curta esse vídeo aí desde agora para não esquecer, tá bom? compartilhe o depois, prepare a sua água, nós vamos juntos abençoá-la daqui a pouquinho, ok? olha, eu quero rezar com você hoje, domingo dia do Senhor, os salmos 23 um salmo muito bonito de oração, de louvor, de reconhecimento ao amor do Senhor reze comigo O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo Tu me proteges e me diriges Preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo Amém 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 que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultarem, os perseguirem e dizerem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras santifiquem nosso coração e nos concedam a graça da vida e da vida eterna, da santidade para a vida eterna. Meu irmão, meu querido, minha irmã querida, a recompensa que Deus nos dá pelo esforço que nós fazemos. É isso que esse evangelho nos fala. E sabendo que o inimigo havia desviado o ser humano do objetivo maior, para o qual todos nós fomos criados, dizer que Jesus apresenta essa proposta de Deus para mim e para a sua vida, para nossas vidas. Ele fala da constituição, das leis necessárias para que nós sejamos salvos e sejamos plenos. Tenhamos vida plena. E ter vida plena é ter vida em comunhão com Deus, ter vida de santidade. O plano original de Deus foi usurpado pelo demônio, pela ganância e pela maldade desse mundo. Por isso, tudo o que Jesus propõe para nós, nas bem-aventuranças, o seu evangelho, é totalmente o inverso que o mundo nos ensina e vai nos ensinar sempre. Perceba isso, meu querido, minha querida. E hoje o Senhor nos ensina. continua olhando para nós, nos ensinando que a herança eterna, ela não consiste em coisas, não consiste em felicidade por bens materiais, mas num segmento de vida plena no Senhor, numa comunhão plena com o Senhor e, portanto, uma vida de abundância espiritual, uma vida feliz, santa. As bem-aventuranças, que são as felicidades da vida, devem ser uma regra de vida para nós, para nós que cremos o Senhor. Ser bem-aventurado é ser feliz. Ser bem-aventurado é seguir a orientação, a doutrina, as leis do Senhor, vivendo-as aqui nesse mundo. E já experimentando aqui aquilo que nós iremos experimentar eternamente no céu. E nós sabemos que não é fácil viver isso aqui. Mas, apesar de ser difícil, nós precisamos ter sempre em mente do esforço que nós devemos fazer. E também que o Pai sabe daquilo que nós precisamos. Por isso, nunca duvidemos da possibilidade de viver isso aqui. Mas tenhamos a certeza, reanimemos a nossa fé, que o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá condições básicas, inclusive, para que nós possamos viver todos esses conselhos do Evangelho, essas ordens do Evangelho. As três primeiras bem-aventuranças que nós vemos aqui, que fala sobre felizes os pobres de espírito, de espírito, não em espírito, né? Felizes os mansos, que herdaram a terra, aqueles que choram porque haverão de rir, serão consolados, mostram aqui que nós receberemos uma recompensa da alma, de uma alma que ama o Senhor, de uma alma que se converte para Deus, vencendo, inclusive, as honrarias, riquezas e honras desse mundo. Sim, são os pobres de espírito. Aprendendo a controlar, a dominar a nossa raiva, muitas vezes, as impaciências, as angústias que nós temos aos mansos. Vencendo, inclusive, as tentações e tendências para que nós sejamos sempre pessoas acomodadas, preguiçosas, tenhamos só conforto na vida. Aprendendo a sofrer, inclusive, a sofrer um pouco na vida, no corpo, até mesmo, por amor a Deus, são os que choram aqui nas bem-aventuranças. Logo em seguida, ele vai falar sobre aquelas pessoas que recebem a recompensa da alma porque amam as pessoas, amam o próximo, vivendo a justiça, ou seja, meu irmão e minha irmã, fazendo aquilo que é devido em relação aos outros. São aqueles que amam a justiça, que têm fome e sede dela. Aqueles que praticam a piedade, aqueles que ajudam as pessoas, aqueles que acolhem com sinceridade o amor de Deus. Sim, que são, no caso aqui, os felizes, os misericordiosos. Como é importante que nós possamos absorver cada vez mais as orientações dessas bem-aventuranças em nossas vidas. E, por fim, as duas últimas bem-aventuranças que fala daqueles que trabalham pela paz e também daqueles que sofrem perseguições. que falam da recompensa da alma para aquelas pessoas que colocam Deus acima de tudo nessa vida e que buscam na oração sua força, buscam na oração o sentido de seu viver e procuram encontrar a Deus nessa comunhão orante de cada dia. Aqueles que deixam se levar pelo Espírito Santo que permitem a ação do Espírito Santo em suas vidas. Aqueles que vivem essas virtudes porque buscam essas virtudes na vida. Aqueles que desejam agir, meu querido, minha querida, sempre no bem, para o melhor, sem maldade. Esses são os puros de coração. Aqueles que esperam receber o prêmio que é a santidade e a felicidade eterna pela ajuda que deram ao próximo. Esses são os que promovem paz. São os pacíficos. E aí Jesus vai terminar dizendo claramente que todas as vezes que nós buscarmos servir por amor nós seremos perseguidos. E bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor da justiça, por amor de Deus, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele trabalha em nossa vida. Por isso nós precisamos nos entregar a Ele. Nós precisamos nos entregar nas mãos, nos braços de Deus, nosso Pai. Precisamos rezar muito para que nós possamos nos deixar levar pela sua força, pela sua graça, para que nós tenhamos tudo isso como regra de vida em nós. Por isso, peça sempre o Senhor que o Espírito Santo opere na sua vida, que a graça de Deus opere na sua vida, que você consiga viver, apesar das dificuldades, as bem-aventuranças. Imagine qual delas é mais difícil para você e procure trabalhar isso dentro do seu coração. Procure perceber qual dessas bem-aventuranças é mais difícil, você é mais fraco, mais fraca para viver alguma delas. Peça a ajuda de Deus, peça a orientação do Senhor. Senhor, eu preciso crescer nesse, naquele aspecto da minha vida, porque os santos foram assim, meu irmão e minha irmã. e a santidade, ela é um caminho que nós vamos percorrendo, nesse caminho tem muitas pedras, tem muitas dificuldades, nós vamos ver sempre atalhos, mas aquele caminho certo, que dá no céu, que dá na vida eterna, que dá no coração do Senhor, ele não é fácil de trilhar. E nós precisamos trilhá-lo com sabedoria, com disciplina pessoal, com o desejo de amar e glorificar o Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações e com as nossas reações neste mundo. Esse é um caminho complexo, mas é um caminho de virtudes para Deus. Santo não nasceu com a auréola. A auréola foi dada a ele depois, como honra, como coroação dos méritos, dos seus esforços durante a sua vida. E ser santo quer dizer exatamente isso, ser diferente, ser separado deste mundo. Esse mundo não tem santidade, por isso eu quero a santidade. E para que eu seja uma pessoa santa, eu preciso lutar contra mim mesmo, muitas vezes, lutar contra as paixões deste mundo, os interesses deste mundo, as vontades deste mundo, colocando-me na presença do Senhor como um filho e servo, pedindo graças na minha vida, para a minha vida, essa graça que me impulsiona, que me faz caminhar mais, que me faz ir adiante. Que me faz sempre recomeçar quando eu erro, que me faz sempre levantar quando eu caio, essa graça que me faz uma pessoa nova, transformada, uma pessoa santificada. Vamos pedir o dom da santidade ao Senhor, que lutemos, que passemos pela porta estreita, que sejamos dignos do seu amor, e também dignos das suas promessas. queremos o céu, queremos o céu, e fomos criados para o céu. Não nos corrompamos nunca com este mundo maldoso, perseguidor, esse mundo que tenta sempre nos tirar do foco, da realidade da salvação, que nos aguarda. que o Senhor abençoe e guarde o seu coração, sempre mais, para que você viva, para que nós vivamos, o caminho da santificação de nós mesmos, e desse mundo. que assim seja. Amém. Amém. E vamos juntos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção para a água que agora apresentamos diante do Senhor com muita fé, com muito amor, com muita humildade. Vamos rezar juntos, se você não tem a sua água aí, reze comigo, renova a sua prece junto comigo, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Senhor nosso Deus, nós vos suplicamos bênçãos e graças sobre nossas vidas, e também sobre esta água que agora vos apresentamos. Senhor, bendito sejais, porque sois onipotente, e nos abençoastes e renovastes em Cristo Jesus, água viva da nossa salvação. Concedei que protegidos com a aspersão ou uso desta água, sintamos a vida nova da graça em nós. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo destes forma e beleza ao ser humano e ao universo, abençoai e purificai a vossa igreja. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, abençoai e purificai a vossa igreja. Espírito Santo, que do seio batismal da igreja nos fizestes renascer para uma vida nova, abençoai e purificai a vossa igreja. Senhor, que todos os que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, e também os ambientes onde esta água tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos, sobre bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos nossa água agora abençoada. Faça sua prece espontaneamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ainda rezamos, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sempre Virgem Maria, e de São Miguel Arcanjo, desça sobre você, sua família, todos os seus, a alegria, a paz, a saúde, e a bênção de Deus, misericordioso, Ele que é Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém, obrigado por me acompanhar, nessa benção da noite de hoje, desejo graça e paz, na sua vida, constantemente, uma semana muito abençoada. Meu querido, minha querida, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se em nosso canal, curta esse vídeo, e compartilhe com outras pessoas, isso é muito importante para nós, e deixe os seus comentários, e intenções aí também, nos comentários. Olha, nosso Santo Terço Mariano, daqui a pouquinho, às 20 horas. Fique em paz, com saúde e força, na sua vida. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém.